Nós estamos no Pá Rosa, ramal da usina, quilômetro 26, área de floresta de Bachil, onde viemos fazer coletas de patauá, cujo nome científico é Oenocarpus Bataua, ali do Glaucio, está fazendo o arteamento da ferramenta Palmiarte, a Palmiarte já atingiu o pedúculo do cacho, nesse momento vai ser esticada uma lona para parar a queda do cacho, aqui o detalhe do cacho que vai ser coletado, aqui um detalhe do mecanismo de sustentação e estabilidade da ferramenta Palmiarte, só um momento por favor, vou tomar uma posição para te fazer realizar o corte Pode fazer o corte O corte foi realizado com sucesso, o corte foi realizado com sucesso, com o corte, a ferramenta cortou o cacho, era um cacho com poucos frutos e aqui está o detalhe do Glaucio e do corte. Nesse momento eu queria a opinião do seu Celso, sobre o uso dessa ferramenta, se ela é útil para a comunidade de vocês aqui. Na realidade é muito bom, é a primeira experiência que nós estamos tendo aqui e é muito fácil para a gente manusear ele, o material e nós podemos ver que quando o rapaz não custou tanto, dois ou três puxadas e o corte já foi muito definido e você vê que foi muito fácil na realidade, foi muito fácil e é muito bom esse material na realidade. Legal, e outra coisa também que a gente observa que o corte é realizado com segurança e outra que também às vezes quando a pessoa escala a ave, além dela cair pode acontecer de ter animais peçonhentos, uma aranha, um lacral. Na realidade, esse material vai evitar de vários problemas, acidentes que muitas das vezes ocorrem no meio das matas e que muitas das vezes a gente não chega a conhecer o caso, mas muitas das vezes a gente vê que pessoas são até mesmo sido atingidas por insetos como aranha, cobras e outros que tem na mata. E devido também em uma época de chuva, você não consegue subir, escalar um pé de um pato a zero porque não tem condições, aí quando a gente tenta, a pinta das vezes riscada até acontecer um acidente. E com o material que nós estamos aqui vendo e comprovando que é muito eficaz na realidade. Então, por exemplo, no dia chuvoso que ninguém vai conseguir escalar, a ferramenta pode ser utilizada no dia chuvoso também, como esse. Com certeza, com certeza. Olha, hoje você vê que ontem passou a noite todinha que eu moro aqui nessa região, ontem por volta das duas horas da madrugada começou uma chuva muito forte, né? E aí, se fosse escalar hoje eu não teria condições nenhuma, né? Mas você vê que rapidamente a ave está molhada, mas com o material você derrubou o casco, né? E sem precisar de muito esforço. Ok, muito obrigado, seu Celso. Obrigado. Deus lhe abençoe. Active. курiu, abençoe eu não conseguiu tudo. Recommend Euro дней 7991000 e belief restos com funciona elemente. E aí, você vai saber, e aí pode fazer.